Quando usar aerógrafo e quando usar pincel? Eu posso pintar tudo com aerógrafo? Essas perguntas que a gente vai responder no vídeo de hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Átila Kauauchi, e hoje eu vou falar de um dos debates, uma das perguntas que me fazem mais recorrentes. Não é mais recorrente, vai, não é mais recorrente. Mas é uma excelente pergunta que me fizeram recentemente. Quem me fez essa pergunta, eu vou falar aqui, foi o Ramiro Diz, que fez essa pergunta, ele fez uma pergunta bem elaborada e eu acho que vale um vídeo só pra falar sobre esse tema, que é aerógrafo versus pincel. E se você quiser contribuir com Pintando Miniaturas, você pode se tornar um padrinho do canal. E agora também, você pode se tornar um membro do canal. Em ambas as duas formas, você pode escolher as recompensas que vocês quiserem e fazer uma contribuição mensal. As recompensas são iguais, independente da forma que você quiser contribuir, seja no padrinho ou seja aqui no YouTube se tornando um membro. A primeira pergunta que eu vou responder é, dá pra pintar toda a miniatura inteirinha no aerógrafo? Bom, obviamente que não dá pra você pintar toda a miniatura só utilizando o aerógrafo. Eventualmente, você vai ter que mudar pro pincel e começar a pintar pros detalhes menores. A menos, é claro, que você esteja pintando a miniatura com uma cor só, aí tudo bem. Mas na maioria dos casos, se você for pintar com camadas, fazer detalhezinhos pequenos, miniaturas de 35mm, tipo Zombicide, eu acho muito difícil. Mesmo se for uma escala maior, eventualmente alguma outra coisa você vai ter que acertar no pincel. Nem que seja o olho, definir uma sombra específica, fazer uma pintura entre dedos do personagem, enfim, alguma coisa eventualmente vai acabar sendo feita no pincel. Não tem como escapar disso. Quando então eu devo usar o aerógrafo e quando eu devo usar o pincel? Essa pergunta é muito interessante. Bom, primeiro falando do processo, no início de você começar a pintar com o aerógrafo, o processo inicial, a curva de aprendizado dele é um pouquinho mais complicada que a do pincel. A do pincel é muito mais intuitiva, é questão de você pegar a tinta mesmo, jogar na paleta e pintar pra miniatura. Não tem muito mistério, é uma coisa muito intuitiva pra gente. O aerógrafo tem um processo um pouco diferente, ele necessita de equipamentos extras, como por exemplo, o compressor, alguns filtros de ar, dependendo. E o próprio aerógrafo em si já é bem mais caro do que qualquer pincel. Até você conseguir dominar a ferramenta muito bem, pode ser que o aerógrafo até te atrase um pouco no seu processo. No início pode ser que você demore mais, você desperdice mais tinta. Essa foi uma das perguntas que ele me fez também, se o aerógrafo desperdiça muito mais tinta do que o pincel. E já entrando nesse mérito então, eu acho que no final das contas dá pra você desperdiçar com os dois. Se você não tem muita noção de quanta tinta você tá usando, mesmo no pincel você pode jogar tinta demais na paleta, que eventualmente você vai acabar jogando fora, porque você não vai usar toda ela. O mesmo pro aerógrafo, só que eu acho que o aerógrafo tem a tendência a maior desperdício quando a pessoa tá iniciando. Porque você ainda não tem a noção de quanto de tinta no copinho equivale ao que vai sair ali e quanto que vai cobrir de área. Isso infelizmente você vai só aprender na base da tentativa e do erro. Você vai ter que testar e ir aos poucos se acostumando e vindo e falar, ah beleza, eu consigo pôr isso tanto de tinta e ter esse tanto de área coberta. Hoje em dia eu ponho, às vezes eu tendo sempre a errar pra menos, que eu acho que é melhor do que errar pra mais nesse caso. Porque, número um, eu não gosto de manter o copo do aerógrafo muito cheio, eu acho que isso atrapalha no fluxo de pintura. Eu acho melhor você pôr de pouco em pouco e ir aplicando na miniatura e gastando ela inteira do que você encher o copo e às vezes começar a secar a tinta e dar todos aqueles problemas que a gente já sabe quais são. Ele mencionou também o fato da demora da troca de uma cor pra outra, desse processo. Isso realmente não tem como dizer, isso é mais demorado se você fizer o aerógrafo, né? Você não precisa fazer uma limpeza completa de uma, quando você tá trocando de uma cor pra outra, você vai simplesmente jogar uma água ali, borrifar ela e já tá com a próxima cor e boa. Não precisa fazer aquela limpeza de desmontar o aerógrafo, a menos é claro que ele tem entupido durante o processo, aí você vai precisar fazer uma limpeza um pouquinho mais elaborada. Mas conforme você vai se acostumando, você vai começando a acertar sempre a diluição, tudo vai ficando mais rápido. Você só vai a questão de você, faz a limpeza básica no aerógrafo, cospe um pouquinho de água ali, taca outra cor, dilua e go. Isso vai fazendo direto no copo do aerógrafo, você vai aprendendo as manhas e os riscos de você fazer dessa forma. Então, conforme você vai melhorando, a ferramenta vai começando a entrar de uma maneira mais natural no seu processo e começa a não ser mais um empecilho. Mas novamente, ele tem essa barreira inicial um pouco mais difícil do que o pincel, pode ser que você demore mais quando você começar a usar o aerógrafo, mas é na prática que você vai conseguir fazer com que ele se torne uma ferramenta mais útil. Mas, voltando agora à pergunta inicial, quando eu devo usar o aerógrafo ou não? Depende da escala da miniatura que você tá usando. Por exemplo, numa miniatura de 35mm, você deve usar nas áreas maiores da miniatura. E maior na miniatura pode ser a capa de uma miniatura de 35mm. O maior vai ser muito pequeno. Você vai ter que usar um aerógrafo com uma agulha pequena, né? De ponto 35mm pra baixo. Ponto 35mm, ponto 25mm, ponto 15mm ou até ponto 10mm. Mas a agulha ponto 15mm, ponto 10mm, eu já considero um uso mais avançado. Eu acho que pra iniciante é melhor ficar no ponto 35mm mesmo. Você vai conseguir controlar melhor. Você não precisa estar tão bom na diluição porque na ponto 15mm você tem que estar com a diluição perfeita. Se você for usar numa 35mm, você pode usar pra fazer a cor base, passar primer, passar verniz e pra fazer as áreas maiores, transições específicas. Por exemplo, a lâmina de uma espada, né? Fazer aquela famosa transiçãozinha do branco pro preto, do preto pro branco. Sempre útil fazer desse jeito. Mas, eventualmente, você vai ter que trocar pro pincel. Você pode fazer o uso de mascaramento pra fazer camada base, mas eu acho que não vale a pena fazer isso em 35mm. Eu acho que vale a pena você, por exemplo, pintar a maioria, tipo, a cor que domina mais a miniatura. Vamos supor que ela tá vestindo uma roupa que é 80% da miniatura e é verde. Então você passa essa camada inicial de verde, faz um pré-sombreamento com o verde ou com o amarelo ali, e aí o resto, você dá ele pra frente e você vai com o pincel. Não acho que vale a pena você ficar mascarando e pintando tudo com o aerógrafo. Simplesmente você vai perder tempo desnecessariamente nesse caso. O pincel eu não preciso dizer quando vale a pena usar o pincel, porque o pincel você pode usar do começo ao fim da miniatura tranquilamente sem precisar de aerógrafo, né? Se for uma miniatura já maior de uns 15cm, por exemplo, como as do Elias, aí já vale usar em mais partes. Eu acho que já vale um mascaramento em certas partes. Por exemplo, você pintar a capa de uma cor, você pintar a roupa que é de outra cor, você usa o aerógrafo, vale mascarar umas partes. Fazer alguns tons de sobreamento já fazer com o aerógrafo também vale a pena. Eu, por exemplo, pra pintar a capa do destruidor do Elias que tá aparecendo aí agora, eu usei a maioria aerógrafo. Depois no pincel eu fui dando uma refinada e fazendo detalhezinhos pequenos. Mas o aerógrafo dá pra ser usado nesses momentos, nessas áreas maiores muito bem, principalmente quando você quer uma transição suave. Você tem que tomar cuidado pra você não usar muito o aerógrafo nesses lugares maiores, pra ele não ficar com aquela cara muito de blur de Photoshop, que eu acho que isso fica feio também, fica muito artificial. Já vi algumas pessoas cometendo esse erro, mas não tem jeito. Ele treinando é que a pessoa vai acabar melhorando e você também pode acabar melhorando e você vai começar a perceber esse efeito e vai conseguir se policiar e tentar puxar mais o contrário pra não ficar esse efeito de blur de Photoshop nas suas miniaturas. Se for uma miniatura ainda maior do que 15, aí dá pra você pintar bastante coisa com o aerógrafo, como é o caso do Logan ali. Toda a parte de camada base eu não pintei nem com o aerógrafo, eu pintei com tinta spray, que é um borrifador ainda mais grosso. Então, com certeza dá pra você usar o aerógrafo e tal. E nessas escalas maiores, como é o Logan, que tá aparecendo aqui do lado, eu acho que tem bastante coisa que você pode usar. Aí vale o mascaramento, eu já acho que vale mais, porque são áreas maiores, eu acho que vale mais a pena. Quanto menor a escala, menos você vai acabar usando o aerógrafo. É claro que excluindo esse tipo de tarefa, como passar primer, passar verniz e passar camada base, né? Que é aquela camada que eu falei pra vocês que é o que domina a miniatura. Então, nessas tarefas, qualquer escala serve o aerógrafo. Mas aí na parte de fazer transições, aí vai ser uma coisa mais situacional mesmo. Vai ser aquela espadinha que você quer fazer aquele transição, aquele escudo de metal, aquela transição específica na capa, um degradê que você quer fazer, enfim, vai depender da miniatura mesmo. Mas você não vai conseguir usar em 90% da miniatura, por exemplo. Vai ser 50% no máximo, você vai usar por cento de pintura de aerógrafo. O resto vai acabar tudo sendo no pincel mesmo. Você pode se forçar, se policiar a usar mais o aerógrafo pra você incluir isso no seu processo, como eu falei. E isso vai fazer você pintar muito melhor. Que o grande precílio, novamente, do aerógrafo é o tempo que ele vai levar em todas essas partes. Enquanto você ainda não tem o domínio completo da ferramenta. Ele tinha feito também a pergunta que eu já respondi, que se é possível pintar tudo no pincel, sim, é possível. A maioria das pessoas faz isso, pintar 100% no pincel. Quer dizer, na verdade, é difícil ver pessoas que passam primer no pincel e verniz, porque é muito mais simples você passar e mais rápido você passar no aerógrafo. Tirando as pessoas que usam primer e verniz em spray, que no Brasil aqui, os primers em spray eu não recomendo, nem os vernizes em spray eu também não recomendo, nenhum daqui do Brasil. Pelos motivos que eu já falei nesse vídeo aqui de verniz, vocês vão entender o motivo exato. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que ele tenha sido útil e que ajude vocês a decidir melhor qual vai ser a hora de usar o aerógrafo. Não esquece de dar o like aqui no vídeo se você curtiu esse vídeo. E se você estiver interessado nesse assunto de pintura de miniaturas, escute o Minicast, o primeiro podcast de miniaturas do Brasil. E eu também queria já aproveitar para deixar uma mensagem positiva de quanto mais tempo vocês passarem em casa agora, menor vão ser as consequências desse vírus no futuro para a gente. E com isso, eu vou ficando por aqui, abração e até mais! Tchau, 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 tchau!